Oi galera, aqui é o Jefferson de novo, eu acabei de perder o áudio de uma das gravações que eu fiz sobre o software aqui que eu queria apresentar, que é o Krita. E o que é o Krita? O Krita é um software de pintura digital open source, que está crescendo cada vez mais, ele está chegando na versão 3, que está sendo feita graças a um Kickstarter que procura criar um módulo de animação competente, frame-a-frame, e melhorar os pincéis e os tamanhos de arquivo serem mais maleáveis, para você conseguir fazer grandes pinturas digitais sem acabar com o desempenho da sua máquina. Tanto é que o lema do Kickstarter que está levando até a produção do 3 é mais rápido que o Photoshop. E o que nós temos aqui no site, na apresentação geral do Krita, nós temos aqui uma timeline de news, e eles fazem entrevistas com artistas que usam o Krita, eles fazem competições, eles passam tudo aqui. E tem inclusive um artista brasileiro, esse aqui, o Mozart Couto, dia 29 de fevereiro, ele deu uma entrevista, e ele usa, ele faz suas coisas dele, os trabalhos profissionais dele, em softwares open source. Ele é um artista já antigo, muito bom, se você procurar por ele, você vai achar um blog dele, onde ele mostra os experimentos dele, tutoriais e tudo mais, que ele cria baseado no GIMP, principalmente no MyPaint, ele está entrando no Krita agora, e aqui você pode fazer o download, aqui no superior, aqui no topo do site, no download, você abre isso aqui. O Krita, ele tem para tudo aqui, até para torradeira, só que tem uma pequena diferença que o do Mac OS X, ele ainda tem muitas reclamações de instabilidade, provavelmente porque tem pouca gente na parte de trás do desenvolvimento ali, que tem a OS X, mas o que importa para mim agora é a versão de Windows, que tem 64, 32 bit, e ela só tem alguns poucos problemas com placas de vídeo Intel. Você faz o download, né, e como é um software para Windows aqui nesse caso, a instalação é muito simples, é avança, 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 ok, avança, ok, e pode ficar tranquilo porque ele não instala Baidu, não instala essas porcaria chata aí. E essa é a interface que abre, a interface padrão do Krita. O que nós temos aqui na interface padrão é algo que você não pode mexer em quase nada nele quando abre. Então a gente vai em File, New, Custom Documentos, aqui a gente tem outras coisas, alguns templates e tal. Aqui você pode modificar o nome, eu estou sem teclado, então eu vou escrever aqui com teclado digital. Krita Jeff. Aqui você tem as pré-definições, eu escolhi 2048 e 2048, aqui você pode mudar retrato ou paisagem, nesse caso não importa, aqui é um quadrado, perfeito. A resolução em pixels por polegada, isso vai ser importante para você saber antes, né, se vai ser algo impresso ou se você precisa de uma qualidade extrema no arquivo RAW, no arquivo bruto, você tem que aumentar isso daqui ou diminuir isso daqui, vai depender também do seu computador. As cores e tal, a gente vai explorar isso mais pra frente, é um assunto bem avançado. Layers e tal, configurações iniciais, só mexendo aqui em cima já está bom. E você dá um Create. Ele vai abrir o arquivo, já com algumas coisas básicas setadas. No caso, a interface e o pincel, o último pincel usado. O que eu vou ensinar aqui nesse tutorial? Só o uso do pincel mesmo e algumas ferramentas do pincel, algumas ferramentas avançadas. Eu estou usando o mouse, eu tenho uma caneta digital, mas eu quero usar o mouse nessa aula pra mostrar que não tem limite. Se você tiver um mouse, não precisa chorar. O Krita é ótimo com o mouse também, por causa das ferramentas avançadas de pincel, de estabilização. Então, aqui a gente já tem o pincel, é só clicar com o botão esquerdo. Olha só, já está selecionada uma. Eu vou aqui no canto direito e vou botar No Smoothing pra gente começar direito. Canto direito aqui, a gente tem umas abas. Eu não lembro se começa direto no Tool, porque eu já perdi um tutorial em que eu estava usando o Tool. Mas se abrir no Layers, é só você vir nessas abas e escolher Tools. Tool Options. Com o Smoothing, com o No Smoothing selecionado, que provavelmente vai abrir ele, você vai ter uma qualidade de linha. Olha só, até que está boa, eu estou bem com o mouse, mas... Geralmente vai ser um negócio assim. Terrível. E o que você faz pra melhorar isso? Não, Edit, Ando. Você vem em No Smoothing aqui, nesse menu, na direita. Você bota Basic Smoothing? Pra mouse ainda não é bom. Pra caneta, talvez. Há divergências. Ele é bom pra detalhes com caneta. Porque você tem outras duas opções muito melhores. Weighted Smoothing, que é como se você pegasse uma cordinha e amarrassem o seu pincel pra puxar ele. Vocês provavelmente estão vendo o pincel, mas não estão vendo o ponteiro do mouse. Eu não consegui configurar isso, mas tudo bem. Vocês vão testar aí. Eu estou confiando que vocês vão baixar, instalar e testar essas opções. Eu vou aumentar aqui. Vocês viram que não deu muito smooth. Eu vou aumentar essas configurações aqui. A distância, por exemplo. Que é como se você aumentasse a cordinha que está arrastando o seu pincel. Já está mais smooth. Já está mais suave essa linha. Acreditem ou não, meu ponteiro do mouse está mais distante agora quando eu movimento do meu pincel. E quando eu paro, o meu pincel vai andando até chegar ao meu ponteiro. E se eu mexer aqui no Stroke Ending, diminuir ele, por exemplo, isso significa que eu tenho uma manobrabilidade um pouco maior e que o fim da linha vai ser um pouco antes do meu mouse se eu soltar ele. É melhor testar. Quando você testa, você vai sentir mais clareza, mais firmeza nisso daqui. Não, calma aí. Clear. Clear. Mas esse Weighted Smoothie ainda não é o melhor para usar o mouse. Ele talvez seja um pouco... Ele é melhor que o Basic Smoothie, óbvio. E ele é bom para movimentos rápidos. Mas o Stabilizador, Stabilizer, é o melhor de todos aqui pra mim. Ele cria uma zona de não movimento em volta do pincel. Eu cliquei aqui, dá pra ouvir, né? Meus cliques gigantes e altos. E você consegue movimentar seu mouse sem movimentar o pincel. Só quando você encosta na borda, você puxa esse pincel. E olha só, uma linha lenta e sem o Tremelic, né? O Jag. E você também tem como configurar isso aqui. Essa distância, se você aumentar, vai ser o quanto seu mouse vai ir longe, vai conseguir ir longe se você fizer movimentos rápidos. Por exemplo, você vai ter essa zona negativa que você pode mexer sem fazer nada. E quando você puxar seu ponteiro, se você puxar devagarinho, ele vai ficar muito próximo. Mas se você puxar rápido, ele vai... Ele vai mais rápido do que o seu pincel. E aí ele vai puxar o seu pincel. Então, linhas rápidas vão ficar bem retinhas, bem suaves, com essa opção ligada. Se você quer fazer linhas lentas... Deixa eu dar Clear aqui de novo. Nossa, sem teclado, meu Deus. Você pode diminuir essa distância até e aumentar o Delay do pincel aqui. Na direita, não esquece. A gente tá aqui mexendo na direita. No canto inferior direito. As two options. Aumentando o Delay, você aumenta essa zona de conforto em que o mouse mexe sem fazer nada. E aí você vai ter uma maior manobrabilidade... Uma menor manobrabilidade, né? Mas uma suavização maior. Se você gosta de trabalhar lentamente aqui, né? Se você acha também que o lento vai ser melhor, nesse caso. Aqui nós temos um... Uma rhomboide, talvez. Eu não lembro o nome disso aqui. Essas são as ferramentas de pincéis. Tem outras opções aqui que vão ser mais importantes, principalmente com a caneta, como esse Scalable Distance, que vai calcular a distância em cima do seu traço. Pra ser sincero, eu nunca usei isso daqui. Sou feliz até hoje. E os sensores de estabilização. Aqui tem o Smooth Pressure, que vai ser de acordo com a pressão que você exercer na sua caneta. O que é esse Smooth Pressure? Ele vai fazer uma transição mais suave de pressão. E Scalable Distance também. Esses assistentes são réguas, que eu vou explicar em outro tutorial, que são muitas réguas com muitas configurações diferentes. Então não vale a pena agora. Essas são as opções avançadas básicas do pincel. E a gente tem umas outras opções. Aqui em cima, no topo, você tem duas barras azuis. O tamanho do pincel. Deixa eu diminuir esse delay aqui. 10 pixels, 20 pixels. Não, tá muito grande. View, edit, undo. Ah, não. Esse delay é proporcional ao tamanho do seu pincel. Eu coloquei 272 pixels aqui. Ele ficou bem gigante. E, na verdade, o pincel estava maior que o delay. E eu vou diminuir ele aqui a 5 pixels. Fazer uma linhazinha menor. E dá pra diminuir a opacidade também. Mexendo a opacidade. Deixa eu aumentar o size. Diminuir a opacidade. Que é a transparência do pincel. Olha só. Transparência interagindo. A na roda de cores é o simples, né? Você clica e escolhe a cor que você quer. Deixa eu aumentar a opacidade pra ficar mais claro isso. Você escolhe a matiz. Que é a cor propriamente dita. E você mexe aqui na saturação e na... No tint ou no darken dele. Como é? Saturação. Saturação. Não, saturação é a potência da cor. E também na... Nos tons de cinza. Eu esqueci esse. Ruins saturation. Esqueci. Dane-se. Depois a gente vê isso. Hum... Aqui as cores. Tem outra opção aqui em cima nesse topo que é bem interessante. Que é transformar seu pincel numa borracha. Set Eres in Molded. Ele transforma a borracha... O pincel que você tá usando com todas as configurações dele numa borracha. E como isso é legal? Bem, digamos que você pode desativar isso aqui. E aqui no canto direito você tem Layers, Brush, Presets, Tool Options. Vai em Brush. Bota All, né? Eu tenho muitos pincéis aqui. Vou pegar esse Text Tree aqui. É bem gigante, né? Ele cria essa textura aqui quando você vai passando. Se eu botar e ligar o modo de borracha dele, ele vai apagar com essa textura. Criando um efeito muito interessante. Inclusive você pode mexer na opacidade também. No tamanho. E tem outra opção também interessante aqui nesse set de ferramentas básicos dos pincéis. Eu vou voltar pro pincel que eu tava usando. Que é um desses azuis. Que é o básico hard, duro, né? Danado. Deixa eu botar uma cor bem diferente. Vermelho, bem forte, bem saturado. Saturação máxima. Essa é a opção aqui. Preserve Alpha. Se eu tranco esse Preserve Alpha, olha. Eu tô pintando. Mas ele só vai pintar em cima do que já está pintado. Isso é bem interessante pra fazer alguns detalhes na sua pintura. E ele vai preservar as camadas Alpha. O Alpha inerente do pincel. Por exemplo, aqui ele tá com Alpha de 100%. Com opacidade, desculpa. De 100%. O que significa opacidade total, né? Não tem transparência. Então o vermelho fica total. Já nesse lilás aqui embaixo, clarinho. Ele tá com opacidade baixa. Se eu não me engano, de 30%. Ele tá bem transparente, olha só. Ele conserva a transparência do pincel. Que tá por baixo. Fazendo um vermelho clarinho. Isso aqui pode ser muito interessante pra fazer pintura de detalhes. Sem manchar por fora. Sem depois você precisar fazer a borracha. E isso aqui pode ser combinado com o user's mode. Também. Mas não quer fazer diferença, claro. Essa outra opção aqui... Ah, essa outra opção aqui é pra resetar o preset. No caso, deixa eu botar aqui size diferente, opacidade. Cliquei e voltou. Por enquanto é isso daqui que eu queria mostrar, dos pincéis. A gente pode fazer, inclusive, uma pequena obra aqui. Deixa eu ver. Uma dica. Nunca use as saturações e... Nunca use as pontas do triângulo. Isso vai deixar a sua arte com a qualidade muito baixa. Deixa eu fazer aqui um... Tentar fazer com o mouse. Não, ficou bem ruim isso daqui. Vamos lá. Aqui um sapinho. Porque os sapinhos fazem um a um. O perninho do sapo. Sapinho. Olha o que eu disse pra detalhes sobre o estabilizador. Ele é um pouco irritante. Se for usado pra detalhes. Mas vamos trabalhando com essa configuração mesmo. Nossa, o sapinho. Vermelho. E deixa eu ativar isso daqui então. Alpha. Vou botar um pouco de verde. Nele aqui. Opa. 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 Eu esqueci. Quando você ativa uma dessas configurações, assim que você muda qualquer coisa no pincel, ela volta ao estado inicial. Como mudar as cores e tudo mais. Mudar de pincel. Também vai resetar as configurações. Isso pode ser um pouco irritante, mas existem formas de manter essas configurações básicas. No arquivo que você está salvando. Tá. Nosso sapo. E se eu quiser salvar nosso sapo? O Krita Jeff aqui. Eu não falei, mas o nome do... Que você dá lá no Create New. É o nome do projeto. Quando você vai salvar, Você pode vir aqui em File, Save As. E salvar com outro nome. Eu vou salvar dentro da minha pasta de projetos. Nessa pasta aqui. Do Krita. Que é onde eu estou gravando esse vídeo. Krita Jeff. Krita Jeff.kra. Eu vou mudar o nome para demonstrar isso daqui. Krita.jof.juf.kra. Krita é a extensão do Krita. É a extensão básica, bruta, do programa. É sempre importante você manter um formato bruto do arquivo. Para caso depois você queira alterar, alterar ele com qualidade. Krita e tal. Aqui mudou. Aqui no topo, você pode ver. Krita Jeff. E do lado, Krita jof.kra. É o nome do projeto e o nome do arquivo. E aí você quer postar isso no seu Facebook. Vamos lá. No seu Twitter. No seu Instagram. No seu Snapchat. Whatever. No que você quiser postar. Você precisa de um formato que eles reconheçam. Por exemplo, o jpeg. Vai em save as. Todo pimpão. Jpeg. Krita.jof.jpeg. Salvou a 100% de compressão. Porque eu não quero perder nada. Tá ok. Salvou. Tá salvando aqui. No canto esquerdo você pode acompanhar. Save. Salvou. Se você olhar lá no topo. De novo. Nome do projeto. Krita.jof. E agora é Krita.jof.jpeg. Isso é perigoso, gente. Não faça o save as. Desse tipo de arquivo. Porque depois. Quando você já estiver acostumado a trabalhar no digital. Com o ctrl s. O save, né. Muito potente. Muito presente. Salvando a cada. Dois minutos de alteração. Cinco minutos. Ou algumas horas vai depender de como você trabalha. E você fazer um save as desse. Para mostrar para alguém o projeto. E esquecer de salvar de volta em KRA. Você perdeu o seu arquivo bruto. Você vai ter um jpeg de baixa qualidade. Comprimido. Todo pixelado. Do seu arquivo. E não vai ter como alterar ele. Sem destruir tudo. Então o que eu recomendo. Save as. Mantenha o KRA. Sim. Substituir. Krita.jof.kra. Vai em File. Vai em Export. E aí sim. Deixa eu ir lá para o projeto. De novo. Projetos. Craneta digital. Krita. E aí sim. Escolher. Por exemplo. Jpeg. Já tem um ali. Salvar. Ok. Exportei. Como Krita.jof.jpg. Krita.jof.jpg. E mantive o meu arquivo. Como Krita.jof.kra. Então se lembrem. Export. E outra coisa interessante do Krita. É Save Incremental. E Save Incremental Backup. O que que isso vai ajudar? Vamos lá. A gente tem o Krita.jof.kra. Digamos que eu fiz o sapinho. E agora eu vou. Fazer isso daqui. Não. Calma aí. Deixa eu desligar o alfa. Fiz um sol verde. Uma planta. Sei lá. Uma planta do brejo. Plantas do brejo. Aqui verdes. Só que eu acho. Que inserir essas plantas. Pode ser uma. Má ideia depois. Ou mesmo. Eu quero. Ter a certeza. Que eu tenho como voltar. Para o estado anterior. Que é o estado que só tinha o sapinho. Quando eu abrir esse arquivo de novo. E não ter direito ao CTRL Z. Eu vou em File. E aí eu salvo a versão incremental. Agora lá no topo. Você pode olhar. De novo na barrinha. Krita Jeff. Traço. Krita Jeff. Underline. Zero 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 um. Ponto KRA. Se eu adicionar outra coisa. Por exemplo. Isso daqui. Esse matinho laranja. E eu quero de novo fazer isso. Eu vou lá. Save incremental. Que é o CTRL ALT S. Krita Jeff. Zero 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 dois. Você manteve os arquivos anteriores. Deixa eu ir aqui na pasta. Olha só. Krita Jeff. KRA. O temporário. Enquanto você está movendo. É o seu backup temporário. E aqui o Krita Jeff. Zero 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 um. Que eu estava trabalhando. Agora o que eu estou trabalhando. É o zero zero dois. Isso é muito importante. Para quando você. Adiciona alterações. Muito grandes. No seu trabalho. E quer ter como voltar atrás. Mas também cuidado. Porque vai depender muito. Do seu tamanho de HD. Você pode salvar arquivos. Muito grandes. E depois ficar sem espaço. Use com parcimônia. E tem outra opção. No save incremental. Que é o save incremental backup. Eu gosto do save incremental version. Que eu acabo não usando o backup. Mas você pode usar qualquer um dos dois. Incremental backup. Salvei. Está salvo. Não alterou lá no topo. Krita Jeff zero 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 dois. Ainda o que a gente está trabalhando. E se eu ir lá. Na minha pasta. Apareceu um arquivo novo. Krita Jeff zero zero dois. Tio zero zero um. Se eu salvar. Outro incremental backup. Vou lá. Volto. Vai servir para a mesma coisa. Que o save incremental. Só que salvando backups. Isso é interessante também. Para caso você vai fazer. Algo sequencial. Queira salvar. As alterações. Ao longo do tempo. Até em outros formatos. Krita Jeff zero 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 dois. Tio zero zero um. São nossos backups. Voltando aqui ao Krita. Então eu já ensinei vocês aqui. Como fazer o básico com o Krita. Façam suas artes. Postem. Postem nos comentários. Os seus desenhos. Não fica com medo. O pior inimigo do aprendizado. No desenho. É o medo de errar. É o medo de ser ridicularizado. Não tenha medo. Se te ridicularizarem. Ridicularize junto. E é isso aí gente. Adiós muchachos.